Quem são os mais novos traidores do Brasil? Vamos revelar dois traidores do Brasil e um deles, para dizer a verdade, a vergonha foi tanta que a Globo debochou da cara dele, cara, a Globo. Olha o nível que está essa pessoa, alguém que se dizia bolsonarista, alguém que diria contra o Lula, hoje ele é um párea do Lula e a Globo debocha da cara do cara. Olha o nível, cara. Isso aqui é uma coisa assim que você para e fala, meu Deus do céu, cara. Quem te viu, quem te vê. Mas você lembra o que aconteceu com a Peppa Pig, né? A Peppa Pig, ela pensava que aquele milhão e poucos de votos que ela teve, os votos eram dela. Aí ela traiu o Bolsonaro, virou a maior traidora do Brasil e foi para a eleição. Teve 13 mil votos e agora a última eleição teve 1.600, ou seja, ela esqueceu que o voto nunca foi dela. Aquele voto era emprestado do Bolsonaro, era só isso. E essas pessoas vão sentir a mesma coisa, porque eles estão se levantando de uma forma leviana contra o presidente Bolsonaro e as pessoas vão perceber isso e eles vão se tocar. Talvez tarde demais, mas irão se tocar. Galera, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível e mostrar esses dois mais novos traidores da pátria que nós temos hoje. Vamos lá. Primeiramente, vamos entrar direto para a matéria da... Mostraram você o primeiro traidor. Certeza que você já viu esse vídeo aqui em algum lugar. Só que eu quero acrescentar alguns outros vídeos para colaborar com tudo que a gente está fazendo aqui. Deixa eu botar aqui. Vamos ver como é que está o som aqui. Presidente, por favor. O som está legal. Então, aqui, o pangaré é esse, canalha, fazendo oração com Lula. Olha isso. Tenda as mãos sobre o presidente, por favor. Senhor Jesus, nós queremos, nesse momento, lhe apresentar o presidente da República Lula. E queremos, como igreja, Senhor, abençoar, abençoar em nome de Jesus a sua mente, sua saúde, sua família, a primeira-dama, dona Janja. Pedimos a tua bênção sobre a vida do presidente, de todos os seus ministros. Como igreja, o abençoamos, como diz a tua palavra, e o povo de Deus diga amém. Amém! Pessoal, honestamente, quando ele fala Deus, eu não sei que Deus ele fala, né? É tipo ele pedir uma oração para o Deus dele, que não é o mesmo Deus meu, que ajude o Lula. Só se for ajudar o Lula a roubar, ajudar o Lula a destruir. É tipo bandido de morro. Que pede ajuda a Deus para que ele consiga roubar bem, matar bem. Ou seja, não é o Deus que nós conhecemos. Certamente é um Deus com letra minúscula. É o Deus que esse cara acredita, né? O cara fez oração para o Lula. Aí o cara vai e me fala uma coisa dessa aqui. Olha o que ele fala aqui. Com essa cara, a cara de quem comiu e não gostou, né? Porque viu que as pessoas viram que ele é um canalha, é um traidor, esse sim. Se aproximou o Lula. E olha o que ele fala aqui. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim. Deixa eu tirar o óculos. Deixa eu tirar o óculos. Eu pensei assim na hora, né? Deixa eu tirar a máscara. Tira o óculos não, meu filho. Você já tirou a máscara. A máscara foi tirada. E aí vem a pergunta mais imbecil da história. Vamos ver ele tirar a máscara de novo? Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim. Deixa eu tirar o óculos. Se Deus te desse a oportunidade de orar hoje pelo Lula, você, crente em Jesus, oraria? Não. Ou não? Não. 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 Sabe por que não? Vou mostrar o por que não. Porque da mesma maneira que você está sendo um hipócrita, um fariseu, dizendo que você está orando por Lula, na verdade você está abraçando Lula, você está indivíduo, indo para a esquerda, ou seja, você é um lobo em pele de ovelha, é isso que você é, e aí você está indo para a esquerda, você está buscando novos oportunidades na política, está buscando maneiras de você não se ter problema com o STF, mas você é um falso, porque você está falando tanto de Deus, mas se a gente observa, o seu Deus é diferente, óbvio que é um Deus de verdade, e o que a gente vê é que você... simplesmente é um fariseu. Por quê? Porque algum tempo atrás você atacava o Lula, e hoje você faz isso? Então ele diz que um cristão, como ele é, tem que orar para o Lula. Mas e o cristão, como ele é, que disse que o Lula merecia certas coisas? Mas aí você vê quando a pessoa vai para o fundo do poço, o fundo do poço, olha o que acontece quando a pessoa vai ao fundo do poço, olha a Globo, pessoal, isso aqui é a Globo, olha isso aqui, a Globo. Está falando que uma ovelha que se foi, olha, tem uma outra ovelha que se foi, saiu do Bolsonaro e foi para, três pontinhos, vamos lá. Saiu do Bolsonaro e foi para o Lula. Só que isso aí não é uma ovelha, isso aí é um lobo vestido de ovelha. Olha ele antes e olha ele depois. E diga-se, Deus, olha essas pessoas, o que ele faz com elas? Lula, ladrão, tem agora um método para que esta casa se curve aos seus interesses. Eu quero dizer, para vagabundos igual a Lula, lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. O mesmo Deus, em um momento delicado da recente... Então você entende, pessoal? Então, lá no Rio, é na bala. É isso que ele falou. Então, quando Lula não era presidente, não existia oração. Agora que Lula é presidente, existia oração. Antes, Lula era vagabundo, ladrão e merecia, lá no Rio, era bala. Agora, no Brasil, que o Lula é presidente, é oração. Então, o que nós vemos aqui? Uma hipocrisia total de um tremendo, de um traidor. É o futuro Peppa Pig do Brasil. Vamos ver aqui mais o quê. Mas aí você vê a Globo rindo da cara do cara. Olha isso. Olha isso. Para manter a nossa liberdade religiosa, que era a época ameaçada. O senhor sancionou a lei da liberdade religiosa no Brasil. Que vergonha, cara. Que vergonha. Agora, vamos aos jornalistas. Gente, o milagre era... É um milagre. É um milagre. Quer dizer, é um milagre. É um milagre. Quer dizer, olha eles debochando dele. Olha o deboche. Está dizendo que é um milagre, porque o cara que queria... Que xingou o Lula, agora está abraçando o Lula. Então, estão dizendo que é um milagre. O som está meio ruim aqui, pessoal. Mas não tem problema, né? A gente tenta mudar o som assim para não dar problema na imagem e tal. Por isso que está meio assim, atrasado o som, tá? Tem um bastidor dessa cena lá no Planalto. Um ministro que estava... Eu perguntei, mas o Lula não gosta dessas coisas. Ele nunca fez. Ele estava à vontade. Ele falou, não, não vou mentir para você. Ele não estava muito à vontade, mas já foi um começo. Se aproximar dos evangélicos. Mas ele estava um tanto constrangido com essa... Foi fechada, né? Foi fechada. E só para falar um pouquinho do Antônio de Paula, ele queria ser candidato à prefeitura do Rio, com apoio de Bolsonaro, não teve. Então você vê um traidor, né? E a Globo, todos eles rindo da cara dele. Cara, o cara foi ridicularizado pela Globo, mano. A Globo dizendo que o cara é um falso profeta. A Globo dizendo que foi um milagre, porque o cara mudou. Mano, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Então esse é o primeiro traidor. É o primeiro traidor. O outro traidor que a gente vai identificar hoje é esse aqui. Canal Vista Pátria. Esse canal do gordinho que foi preso em Brasília, que pediu ajuda do Pix e nós ajudamos no Pix. Essa mesma pessoa cuspiu no Pix que comeu. Era alguém que cresceu, o canal tem quase um milhão de inscritos. Como eu falo para você, um milhão de inscritos não quer dizer que o canal seja bom. As pessoas precisam entender essas coisas. Eu sempre faço aquele exemplo do cocô. Se um cocô estiver rodeado por milhares de mosca, o cocô não deixa de ser cocô. Então o canal não deixa de ser cocô. O canal tem um milhão de inscritos, ou dez inscritos. Não é o número de inscritos que define a qualidade do canal. Porque, na verdade, as pessoas tendem a gostar de coisas ruins, mais do que coisas boas. Não sei se você já reparou isso. E o que a gente vê aqui é que esse canal, ele simplesmente agora passa a atacar o Bolsonaro em todos os vídeos. Bateu o desespero em Bolsonaro. E o problema é a visão leviana. Estão sendo levianos. Eles colocam a fala do Valdemar fora do contexto. Colocam a fala do Bolsonaro fora do contexto. E o contexto que eles tentam implementar aqui, ou passar, ou manipular as pessoas, é de que o Valdemar, ele larga a mão do Bolsonaro e coloca o Tarcísio no lugar do Bolsonaro. E bota, no outro lado, o Bolsonaro desesperado, dizendo que vai largar tudo. Ele não sabe a diferença entre uma revolta e desespero. Não sabe a diferença entre um cara estar puto e um cara estar desesperado. O contexto do Bolsonaro aqui era claro. O Bolsonaro estava dizendo que não pode se comunicar com o presidente do partido. Ele simplesmente é alguém que está no partido, mas ele não tem poderes no partido. Mas que naquela situação ele tinha que mandar os dois vagabundos que foram pegos em corrupção embora do partido. E que o Bolsonaro volta em 2016 ele é elegível. E se isso não acontecer, ele vai ficar muito puto. Todos nós ficaremos muito putos. Se o Bolsonaro for preso, a gente vai ficar muito puto. Porque o Bolsonaro não cometeu nenhum crime. Então, aqui está fora do contexto. Vamos botar aqui para você ver. O Tarcísio demonstrou que é um camarada de linha e é um camarada firme de manter esse apoio. Ele não podia esperar que o Boulos fosse ser eleito em São Paulo ou o Marçal. Se Deus quiser. O Tarcísio que me falou que vinha para o PL eu nunca perguntei para ele. Estava sempre saindo na imprensa. E o Tarcísio, num jantar, eu, ele e o Rogério Marinho, nosso senador e nosso secretário-geral, ele me comunicou que vinha para o PL. E ainda eu falei para ele, vou fazer a maior festa que já fizeram para um político no Brasil, lá em São Paulo, para você, se você vier para o PL. Eu sei que não sou nada no partido, agradeço muito o Valdemar, sempre é de honra. Mas candidato para 26 é Jair Messias Bolsonaro. Isso é ineligível por quê? Você vê, né? Ele pega, eles, de forma leviana, esse canalzinho aí, do gordinho, eles colocam a fala do Valdemar dizendo que ele vai falar com o Tarcísio, o Tarcísio vem para o PL. Aí eles cortam a fala do Bolsonaro e botam o Bolsonaro dizendo tem que dizer para o Valdemar que o candidato vai ser eu. Como se o Valdemar estivesse falando que o candidato seria o Tarcísio. Entendeu? Esse é um vídeo leviano que eles colocaram. E aí, para mostrar a vocês, claro, isso aqui eu esqueci de botar, vou botar novamente aqui para você ver, terminando lá o vídeo da Globo. Olha o que foi falado aqui. Olha isso. Eu gostaria, sim, de ser uma ponte. Sabe para quê? Para tirar esse bezerro de ouro que nós construímos na igreja. Esse bezerro de ouro que nós construímos. Nós construímos uma adoração a um ser humano que não é Deus, que não é divino, é um político. A igreja do Senhor Jesus, um dia eu disse ao presidente Bolsonaro, presidente, nós vamos hoje a Belém do Pará, a Assembleia de Deus Mãe. Quando o senhor chegar lá e alguém começar a gritar mito, 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 presidente, eu vou lhe aconselhar, repreenda, não deixa gritar mito. Eu expliquei isso a ele. Quando o presidente Bolsonaro entra no templo, e eu não estou falando que é culpa dele não, tá? Quando ele entra no templo, começa, mito, mito, mito. Eu não estou dizendo que é culpa dele não. Então, para que você está dizendo? Para que você está dizendo? Eu falei para o Bolsonaro para repreender. Não estou dizendo que é culpa dele não. Mas para que você está dizendo então? O que o Bolsonaro poderia falar? Cala a boca todo mundo, o pessoal não fala isso. Vocês sabem, né, que mito não é mito que as pessoas pensam. O apelido do Bolsonaro de mito é porque ele tinha uma perna fina e branquinha e as pessoas chamavam de palmito. E daí que saiu o nome mito. De palmito. Não é mito, como as pessoas pensam. Então, o apelido dele é esse. Então, esse imbecil aí, pastorzinho, deve ser um pastorzinho desses aí, mas aí dizendo que o Bolsonaro é o bezerro de ouro. É mole? Bolsonaro é o bezerro de ouro. Olha o nível que essa galera chega. Olha o nível. E aqui, para terminar, deixa eu ver se eu encontro aqui esse outro vídeo aqui. Eu tenho ele aqui em algum lugar. Esse aqui. Só que depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso aqui. Mas aqui vai mostrar que o canal Vista Pátria ele simplesmente mente a vocês e é leviando o que eles fizeram. Porque a montagem deles era que o Valdemar estaria escolhendo o Tarcísio para presidente e botando o Bolsonaro de lado. E o Bolsonaro brigando está se dizendo o candidato serei eu. Mas vamos ver o que realmente o Valdemar falou sobre o presidente Bolsonaro. o representante da direita no mundo. Porque quando o Bolsonaro apresentou a campanha dele por coincidência, não sei, isso estourou em todo lugar. Argentina, em vários países do mundo começou a direita a crescer. O que acontece é que o Bolsonaro, como está inelegível, está por enquanto inelegível, eles acham que o Bolsonaro não vai ser candidato, mas o Bolsonaro será candidato. E aí, eu tenho certeza que até o próprio Marçal vai botar no Bolsonaro. Sobre essa questão, presidente, caso Jair Bolsonaro não consiga se tornar elegível, o PL tem um plano B? Tem algum nome que o senhor considera que está em primeiro na fila? Não, nós temos, quem tem que ter esse plano é o Bolsonaro, porque quem vai escolher é ele. Acontece o seguinte, eu não acredito, o Lula ficou 580 dias preso. Ninguém nesse Brasil imaginou que o Lula ia ser candidato à presidência da República. Nós vamos ter agora a votação da Anistia, vamos incluir o Bolsonaro, vamos lutar para incluir o Bolsonaro nisso, e porque a condenação dele foi simplesmente absurda. Só porque ele conversou com os embaixadores e disse que ela contra as urnas. Essa é uma opinião dele que tem que ser respeitada. Então, e por isso deixaram ele elegível. Se não existe no mundo, no planeta, nós vamos reverter isso aí. Então aqui você vê a mentira desse Vista Pátria dizendo que Bolsonaro está desesperado e que insinuou às pessoas a mentira de que o Tarcísio é o escolhido pelo Valdemar e Bolsonaro estaria sendo jogado pelo canto. Aqui o Valdemar lhe dá uma entrevista e diz que o candidato é o Bolsonaro e o plano B, se Bolsonaro não estiver elegível, o Bolsonaro irá escolher o presidente pelo partido. O candidato será escolhido pelo Bolsonaro. Então você vê, cara, que esses canalzinhos, esses são os mais novos traidores. E a gente tem que ter muito cuidado, porque traidor não são todos aqueles que criticam o Bolsonaro. Eu e você, nós sabemos que o Bolsonaro não é Deus, que o Bolsonaro erra como todo mundo erra e tem que ser criticado. Ele tem que ser criticado como todo mundo é criticado. Só que existe uma diferença nas críticas e nos ataques. Existe uma diferença nas críticas e o cara pedir oração a Lula e ir lá falar com Lula e chamar o Bolsonaro de bezerro. Existem críticas e existem canais que agora fazem vídeos todos os dias falando que o Bolsonaro está desesperado, o Bolsonaro está com medo, o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo. Ou seja, isso aí já é pessoas que pularam do barco achando que eles farão mais dinheiro do outro lado. Então, esse é o grande problema. Então, vamos identificar aí os dois traidores, o Otani e o Canal Vista Pátria. Dois traidores que não merecem um conservador que apoia esse lixo. Então, Deus abençoe todos vocês, tem um dia maravilhoso. eu vou colocar todo o vídeo lá na nossa live de 15 horas para fazer uma análise melhor com todos vocês. Então, volte às 15 horas, faremos uma análise melhor, claro, 15 horas no outro canal chamado Fábio Tom, tá bom? E às 16 horas nós temos uma live, agora vou fazer live todo dia, está faltando agora 19 dias para a gente ter o dia da eleição, então nós iremos fazer vídeo todos os dias sobre a eleição americana, uma live, esse horário todos os dias sobre a eleição americana para que a gente possa entender o que está acontecendo nos Estados Unidos e quem é que realmente vai ganhar esse play, tá bom? Deus abençoe a todos, vejo você depois, tchau, tchau. Um abraço.